Boa tarde, são 5 horas mais 6 minutos, estamos de volta nesse domingo de eleições. O horário de votação já terminou e as nossas equipes acompanham tudo de perto. Aqui no telão, da esquerda para a direita, o Davi César, no maior local de votação em Fortaleza, e o Arnaldo Araújo, na sede do TRE. Oi Davi, ainda tem muita gente por aí, boa tarde. Boa tarde Leal, o portão acabou de ser fechado há pouco, esse portão que está logo atrás de mim. Aqui nós estamos no maior local de votação de Fortaleza e por consequência também do Estado. Mais de 12 mil pessoas, essa é a expectativa de pessoas que votaram aqui durante o dia. Agora já não há mais movimentação porque pontualmente às 5 da tarde os portões foram fechados. Logo aqui à minha direita, por exemplo, a gente vê apenas a movimentação de alguns voluntários próximos a uma cabine de votação, encerrando todo o procedimento das eleições. Conversei há pouco também com equipe da Polícia Militar que esteve aqui durante todo o dia no local e com alguns voluntários, e eles me relataram que, embora esse seja o local de votação com maior movimentação do Estado, tudo foi muito organizado, equilibrado, e não houve nenhuma ocorrência que pudesse desequilibrar essa votação no dia de hoje, no domingo, em relação àquele tradicional lixo que a gente vê do lado de fora, os santinhos. Nem isso houve muito, somente alguns poucos. Mais movimentação tranquila, a gente encerra com o pátio desse colégio particular aqui em Fortaleza, mostrando para vocês todos os detalhes ao vivo. Volto com você, Leal. Bom trabalho para você e para a sua equipe. E terminada a votação, as mídias das urnas começam a chegar ao Tribunal Regional Eleitoral, a sede do TRE, o Arnaldo Araújo, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Arnaldo. Oi, Leal. Boa tarde a você, uma ótima tarde a todos que nos acompanham. É daqui onde vai acontecer todo o acompanhamento do resultado das eleições municipais deste ano. A gente lembra que o Ceará é o oitavo maior colégio eleitoral do país. São quase 7 milhões de eleitores. Só a capital Fortaleza tem mais de 1 milhão e 700 mil eleitores. Então, tanto aqui da capital como do município com o menor número de eleitores, que é o município de Baixio, que fica no sul do estado. Por lá são pouco mais de 5 mil eleitores. O TRE vai fazer esse acompanhamento. A expectativa aqui nessa área onde nós estamos é grande. Todos os colegas também de imprensa estão aqui aguardando. Então, dentro de instantes, mais alguns minutos, vai começar a ser divulgado, portanto, esse resultado em tempo real que a gente vai acompanhar. Também por aqui, nesse telão, deve aparecer daqui a pouquinho algumas informações. Lembrando que no nosso portal também, o G1 Ceará, todo mundo pode acompanhar em tempo real, além, claro, da nossa programação que vai estar atualizando com essas informações. Então, em alguns minutos, começam os resultados também das eleições aqui nos municípios cearenses. Leal. Obrigado, Arnaldo. Por enquanto, bom trabalho por aí. Até já, já. Bom, e aqui no estúdio, eu recebo o Inácio Aguiar, que vai, então, trazer já as primeiras informações, os primeiros detalhes desse fim da votação. Seja bem-vindo, boa tarde. Dia tranquilo, né, de primeiro turno. Pois é, Leal. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Um dia considerado pelas autoridades, tranquilo. O próprio Tribunal Regional Eleitoral fez essa declaração. A gente tem também declarações da Polícia Federal, dizendo que o dia foi, vamos dizer assim, dentro do esperado e também as forças de segurança aqui do Estado. Uma informação importante, agora que terminou a votação, é que a gente tem confirmadas sete prisões no Ceará nesse dia de eleições. A Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Estado confirmam essa informação e as prisões, elas aconteceram nos municípios de Ererê, Horizonte, Maracanau, Crato, Aracati, Jaguaribe e Campos Salles. Esses são os locais das prisões. Aqui em Fortaleza, durante o dia de votação, a gente teve alguns pequenos procedimentos, mas tudo dentro do esperado. Então, um dia tranquilo, sete prisões em todo o Estado, Amigo Leal, e a gente vai, claro, continuar acompanhando agora a apuração e vamos trazer mais informações para quem está com a gente. É isso, está combinado. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Um abraço. Valeu, Inácio. Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza também estão na expectativa pelo resultado. André Fernandes, do PL, disse que vai acompanhar a apuração no comitê que fica na Avenida Raul Barbosa. Capitão Wagner, do União Brasil, vai acompanhar com a família. Evandro Leitão, do PT, disse que vai acompanhar o início da apuração em casa e por volta de umas sete da noite vai até o comitê que fica na Avenida Washington Soares. O candidato José Sarto, do PDT, que tenta a reeleição, informou que vai acompanhar a apuração com as filhas e depois vai até o comitê que fica na Avenida Sebastião de Abreu. Agora são 5 horas mais 11 minutos e, claro, você acompanha toda a cobertura desse dia de eleições, o primeiro turno aqui em Fortaleza, região metropolitana, interior do Estado, no nosso, G1 Ceará. Tem tudo lá em tempo real para você e a gente volta a qualquer momento com mais informações. TV Verdes Mares, nas eleições 2024. Até já. Estamos de volta com a cobertura das eleições 2024. Agora são 5h29. O deputado federal Moses Rodrigues, do União, recebeu voz de prisão hoje durante uma aglomeração em uma escola no centro de Sobral, na região norte. Ele é filho do candidato à prefeitura da cidade, Oscar Rodrigues, do União Brasil. Ele teria se desentendido como promotor de justiça. Reagiu à situação e também deu voz de prisão ao promotor, alegando abuso de poder. A polícia federal chegou ao local e escoltou o deputado federal até a delegacia para prestar depoimento. Moses Rodrigues agora está sendo ouvido por uma juíza eleitoral. E a gente aproveita também para dizer que a apuração dos votos já começou aqui em Fortaleza e você acompanha tudo em tempo real no nosso portal de notícias. A apuração aqui da capital, 1% das sessões ampuradas. André Fernandes com 38% na frente, Evandro Leitão com 36%. A gente volta já já. Olá, boa noite. Seis horas, seis minutos. A TV Verdes Mares continua a cobertura desse dia de eleições. O Arnaldo Araújo está ao vivo na sede do TRE. Volta a conversar com a gente. Oi, Arnaldo. Qual é o balanço que se tem por enquanto da apuração, hein? Boa noite. Oi, Leal. Boa noite a você. Boa noite a todos que nos acompanham. Por enquanto, Leal, não foi divulgado algum tipo de balanço parcial ou definitivo do TRE Ceará. Isso porque daqui a pouquinho deve acontecer aqui nessa área onde a gente está agora com outros colegas de veículos de comunicação aqui do Estado, também de outros locais. E nessa coletiva vão estar presentes as autoridades do TRE e também de outras instituições, como da segurança pública. Enfim, toda essa equipe, essa força de tarefa que foi montada para que se pudesse acompanhar e dar a garantia também para que as eleições aqui no Estado acontecessem de forma segura, de forma correta. Então, às seis e meia da noite está previsto para acontecer essa coletiva aqui mesmo, nessa área onde nós estamos. Inclusive, tem um telão aqui atrás que a todo instante está com essa atualização. Por exemplo, a gente está acompanhando agora de Fortaleza pouco mais de 17% das urnas que foram apuradas aqui na nossa capital. Leal, volto com você. Obrigado, Arnaldo. Por enquanto, até daqui a pouquinho. E 12 pessoas foram levadas à delegacia em todo o nosso Estado nesse domingo de eleições. O balanço parcial foi divulgado pela Secretaria da Segurança Pública. Entre meia-noite e duas horas da tarde foram feitos 15 procedimentos referentes a crimes eleitorais em 12 cidades do nosso Estado. Foram nove crimes relacionados à boca diurna e os outros relacionados a transporte irregular de eleitores, desacato eleitoral, violação do sigilo de voto, recusa ao cumprimento de determinação da justiça eleitoral, entre outros crimes. Bom, a gente volta a conversar aqui no estúdio agora com o Inácio Aguiar para trazer outras informações para a gente sobre esse domingo de eleição. Estávamos falando de prisão, Inácio. O deputado federal Mozes Rodrigues, do União, recebeu hoje voz de prisão em Sobral, não é? Exatamente, Leal. Foi uma confusão que aconteceu em frente a uma escola lá da cidade de Sobral, onde é um local de votação tradicional. Ele recebeu voz de prisão dos promotores que estavam lá no local. Agora você está, inclusive, vendo imagens aí agora desse momento em que o deputado federal acaba tendo aí essa confusão, os policiais tentando conduzi-lo ao fórum eleitoral. O Mozes é filho do candidato lá em Sobral, Oscar Rodrigues, é deputado federal. E a denúncia aí que aconteceu foi de que estava havendo aglomeração em frente a essa escola e que já tinha sido, inclusive, alertado pelos promotores eleitorais lá de Sobral de que não era possível fazer. No final das contas, Leal, o promotor deu voz de prisão, ele reagiu à voz de prisão e acabou sendo conduzido ao fórum. Depois dessa confusão que você está vendo aí, ele foi escoltado pela polícia federal, foi no próprio carro dele e ele estava prestando depoimento agora há pouco com a juíza eleitoral, estava sendo ouvido pela juíza eleitoral lá em Sobral. Portanto, Leal, uma confusão, um deputado federal que está envolvido, me parece assim, dentro das ocorrências que a gente teve, a que tem maior relevância nesse dia de votação aqui no Ceará. Inácio, no nosso G1 Ceará, a gente acompanha em tempo real a votação, a apuração, a contagem das urnas, até o momento, aqui em Fortaleza, 18% das sessões apuradas, o candidato André Fernandes do PL aparece na frente com quase 40%, Evandro Leitão do PT com 34%. Inácio, por enquanto, sem surpresa, né? Exatamente, Leal. As nossas pesquisas contratadas pela TV Verdes Mares, da Quest, elas apontavam essa tendência de André Fernandes e Evandro Leitão no segundo turno. O que está chamando um pouquinho aqui a atenção é a diferença de votos entre eles, né? E esse bloco do terceiro e quarto colocados, José Sartre e Capitão Wagner, que estão bem abaixo dos dois que estão indicando para o segundo turno, não é isso? Vamos seguir para Calcaia, que é a segunda cidade possível de ter segundo turno no nosso estado. Por lá, Naumia Morim aparece na frente 35%, Emília Pessoa em segundo com 26%. Pois é, Leal, aqui, como a gente ainda está com bem pouquinho de porcentagem de apuração, ainda pode haver alguma mudança nesse cenário. Nós vamos continuar acompanhando, mas lá em Calcaia também há possibilidade de segundo turno. São as duas únicas cidades, né, que podem ter segundo turno, porque a gente tem mais de 200 mil eleitores. Exatamente. É isso. Também temos em Juazeiro do Norte, em outras grandes cidades, no g1.com.br.ce, você acompanha tudo, então, em tempo real, a apuração, a contagem dos votos, aqui em Fortaleza, na região metropolitana também, no interior do nosso estado. E, claro, durante toda a programação, a gente vai atualizando tudo para você. A gente, seguindo aqui com a apuração em Fortaleza, que é a que avança mais rápido, né, Inácio? Quase 20% das sessões apuradas, a gente tem, subindo um pouquinho aqui a página, para ir para outros candidatos, ó. Temos o atual prefeito, que tenta a reeleição, José Sarto, com 11%, numa briga ali pelo terceiro lugar, Inácio, bem acirrada com o capitão Wagner, do União, no momento, também com 11%. Exatamente. É bom lembrar, né, Léo, que ainda tem cerca só de 20% de apuração dessa eleição aqui em Fortaleza. Então, esses números, evidentemente, não são definitivos. Agora, a tendência que está se confirmando aqui é mesmo de um segundo turno entre André Fernandes e Evandro Leitão. Claro que a gente vai ter que esperar aí a concretização disso, mas é uma tendência natural que as pesquisas já estavam mostrando. É isso. Vamos passar para os outros candidatos, então, para ver como é que está mais a parte de baixo aqui, né, dessa contagem, ó. Vimos até o quarto, o capitão Wagner, em quinto lugar, nesse momento, Eduardo Girão do Novo, com pouco mais de 1%, seguido de Técio Nunes do Pessoal. Esse não chegou ainda a 1%, assim também como acontece com os outros, né, Jorge Lima, Chico Malta e Zé Batista. E aí, Inácio? Aqui, a gente tem uma atualização agora sobre Calcaia, né, Léo? Mas ainda são poucos votos apurados, né? Ainda há uma tendência do Naomi Amorim ir para o segundo turno. Algumas pesquisas já indicavam isso, né? Mas a gente tem aí um cenário em que a Emília Pessoa e o Catânio aqui devem brigar por essa vaga também no segundo turno. Como ainda está muito no início, não é possível a gente fazer uma análise mais concreta, Leal, mas eu apostaria nessa tendência, né, desses três resolverem aí quem vai ser o segundo turno em Calcaia, que é uma cidade que, na última eleição, já teve possibilidade de ter segundo turno, teve o segundo turno já na eleição anterior, e agora está se encaminhando, mais uma vez, para a decisão em segundo turno. Lembrando que Sobral, aliás, Juazeiro do Norte, era uma cidade que chegou bem perto de ter segundo turno, mas não conseguiu completar 200 mil eleitores. É isso. Se você é de casa, qualquer lugar do nosso estado, quiser, então, acompanhar também, em tempo real, toda a apuração dos votos, é só acessar o nosso g1.com.br barra ce, está todo atualizado para você. Tem não só a votação para prefeitos, mas também as votações para vereador. Inácio, obrigado por enquanto, até daqui a pouco. Um abraço, amigo. A gente volta já, TV Verdes Mares, nas eleições 2024. A gente volta já, TV Verdes Mares, nas eleições 2024. A gente volta já, TV Verdes Mares, nas eleições 2024. A gente volta já, TV Verdes Mares, nas eleições 2024. A gente volta já, TV Verdes Mares, nas eleições 2024. A gente volta já, TV Verdes Mares, nas eleições 2024.